Chegamos na estação mais leve do ano, que é a primavera, e é claro que eu não deixaria de trazer no nosso provador o nosso quadro especial looks, pra você aproveitar e usar muito durante a primavera. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Michele Castro e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. Hoje é dia do nosso quadro especial provador e eu resolvi trazer pra vocês aproveitando que estamos iniciando uma nova estação, que é a primavera, onde tem dias mais leves na estação, no clima e eu resolvi trazer então algumas dicas de looks pra você aproveitar durante a primavera. É claro que são peças práticas, básicas, certamente você tem aí no seu guarda-roupa e vai conseguir reproduzir tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês. São looks estilosos pra todas as mulheres, todas as idades e todos os tamanhos. Então antes, curte esse vídeo, se inscreve no canal e deixa muito a sua mensagem. E o primeiro look, primavera, é claro que ele está super elegante, é um dos meus preferidos. Eu amo usar um look assim, com uma calça wide leg, com esse tecido em malha, mas é um tecido mais nobre, estruturado e super leve, que ele mantém a temperatura corporal, que eu já trouxe aqui algumas vezes. Coloquei uma regata, também um tecido mais fluido e o colete alongado, ele fica perfeito. Eu amo como enriquece o visual, é uma terceira peça perfeita agora pra primavera. E aí vai da sua criatividade, o seu estilo, colocar um mix de colar, um colar mais alongado, que isso também dá um efeito de alongar. E coloquei uma sandália salto bloco, porque é confortável, a gente quer leveza e conforto nesses dias que começa a ficar um pouco mais quente. Uma outra combinação super elegante, fácil, é você usar uma calça clochar, que eu adoro esse estilo, já disse pra vocês o quanto fica bem em todos os estilos, em todos os tamanhos. Coloquei essa cor off-white, o colete de tricô. Usar o colete de tricô como uma regata fica lindo. E como normalmente o colete tem essa gola V, fica perfeito fazer um mix de colar, como eu tô usando, e coloquei uma sandália com salto médio. Mas aqui pode ser uma sandália salto bloco, pode ser um mocassim que fica perfeito. Uma rasteirinha, de repente se tá um pouco mais quente, você quer usar uma rasteirinha leveza, pode incluir num look como esse. E coloquei uma bolsa de mão na cor nude. Olha que lindo que ficou. E pode ser a cor do colete que você tiver. Ou então usar com uma calça jeans, que fica incrível também. O próximo look eu trouxe usando uma bermuda. Uma bermuda estilo short, clochar, que ela é um pouco mais curta, mas tem essa cintura alta. Coloquei uma regata com esse tecote mais quadrado, que fica super bonito. E uma camisa alongada, e coloquei ela pro lado de fora, usando aberta como terceira peça. Olha que lindo que fica, eu amo usar camisa assim. Nesses dias que são mais leves, fica essa variação de temperatura perfeita. Usar uma regata, e só joga uma camisa por cima, usa como terceira peça. E claro que eu coloquei a de listra, pra ficar um look estiloso, moderno. Mas pode ser uma camisa lisa, colorida, estampada. A cor que você tiver, usa ela assim, aberta, que fica linda. E a sandália salto bloco, que é sempre muito confortável. Coloquei essa que ela tem transparência e também é branco. E uma bolsa na lateral, a tiracolo, que ficou incrível. Um look super jovem, perfeito pra você usar, aproveitar, trazer leveza e muito estilo, usando essa camisa aberta. Já que o jorts está como tendência 2024, é claro que eu não deixaria de trazer aqui. Por isso eu trouxe ele, que está nessa cor crua, super bonita. Que dá pra usar com qualquer cor de blusa. Mas a dica aqui é você fazer uma combinação usando esse colete de alfaiataria, que também é tendência 2024. E usar ele como regata, apenas ele sozinho. Assim como eu usei lá no colete de tricô, pode usar esse de alfaiataria, que fica lindo. Aqui também você pode aproveitar o mix de colar. Eu quis usar um look mais executivo, elegante, no ambiente de trabalho. Que pode ser, claro, que se você não quiser usar só o colete, pode colocar com uma regata por baixo. Até mesmo uma t-shirt incluir esse colete. Mas eu achei que ficou incrível. Essa é a dica, usar ele como regata, que fica realmente lindo. Coloquei o cinto. Esse sapato aqui também é tendência 2024, modelo slim back. Tem só essa tirinha na parte de trás e uma bolsa preta. Ficou um look bem elegante, moderno e super confortável. Eu gosto demais da combinação com a calça pantacour. E é claro que eu já trouxe várias dicas aqui, incluir listas. E por isso eu coloquei essa blusa, que ela tem uma manga longa, em listras, com a calça pantacour, na cor off-white. A sandália, modelo salto bloco, que também é confortável. E olha que lindo que fica. Aquela mulher super moderna, bem vestida, listras, traz muito essa produção mais arrumada. Quando você inclui uma calça como essa, pode ser a calça clochar, pode ser uma calça jeans, uma calça de alfaiataria. Faz o mesmo efeito incrível. Tenha uma blusa de lista, uma manga longada, pra você usar agora na meia estação, que ela realmente valoriza demais. Sem contar que você aproveita em outras estações do ano também. E coloquei essa bolsa de mão na cor bege, que vai valorizar também, dando o destaque pras listras. Aproveite as listras, não tem de manga longa, pode ser a t-shirt que também vai valorizar. Pra quem adora a saia, eu trouxe essa modelagem, comprimento midi. Ela tem esse tecido em jeans mais leve. Inclusive, ela tá super bonita, a cintura mais alta, tem esse detalhe na lateral com botões forrados. A dica aqui é você usar uma t-shirt estilo, essa mais cavada, como se fosse uma regata. E ela tem essas ombreiras. Inclusive, essa t-shirt é bem antiga. Eu nem sei se tem ainda pra vender. Aquela questão da moda, que eu sempre comento com vocês, não entra aí na moda. Se você tem aí no seu guarda-roupa, usa. Não tenho essa que tenha as ombreiras, como eu estou usando. Usa a t-shirt clássica, tradicional. Não se apegue nos detalhes, usa uma blusa off-white, assim como eu estou usando, mas a que você tiver no guarda-roupa. Coloquei um colar mais alongado, pra dar esse efeito de alongar. Porque eu sou baixinha, tô usando uma saia, comprimento midi, e ela poderia me encurtar. Mas como eu tô usando um mocassim, que ele é mais baixo, fica um pouco mais de pele à mostra, o colar também vai fazer esse efeito e vai contribuir bastante no meu visual. E coloquei também uma bolsa de mão na cor marrom. Ficou um look incrível, super leve, mas muito elegante. Uma outra peça que eu gosto muito e sempre recomendo, ainda mais nessa meia estação, é usar linho. E por isso eu trouxe esse conjunto em linho, que é uma bermuda de alfaiataria e também um blazer super leve. Ele nem tem forro, inclusive, que é pra trazer esse conforto nesses dias um pouco mais quentes. Ele tem essa meia manga, e aí, como é um tom mais cru, neutro, você pode abusar de uma regata bem colorida, estampada, com listras, vai do seu estilo. Eu coloquei essa verde, que ela tá quase um verde neon, e também um colar mais alongado. E por isso que eu não coloquei nenhum cinto, porque eu vou usar esse colar pra não ficar muita informação próximo ali do cinto. Eu coloquei apenas o colar com uma sandália e uma bolsa na cor terracota, pra também abrir um pouco mais essas cores. Olha que lindo que ficou super leve, descontraído, e uma forma de você aproveitar nesses dias da nova estação que está chegando. E essas foram as dicas de looks pra você aproveitar agora na primavera. E eu já quero saber qual look você mais gostou. Se você tem alguma dessas peças, terceira peça aí no seu guarda-roupa, e já vai colocar em prática e se inspirar no que eu tô trazendo aqui. Comenta muito qual look você gostou. Se você quer mais dicas, qual peça você quer que eu faça aqui o nosso provador especial, deixa muito essa mensagem. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Aproveita que até o finalzinho de setembro tem o meu cupom super especial pro meu curso. Jornada da imagem de valor, onde você descobre o seu estilo. Tem muitas dicas pra corte de cabelo, das unhas. Combinações, inúmeras combinações pra você se inspirar. Bolsas, acessórios, muitas dicas de comunicação. Além de dois e-books totalmente gratuitos, que tem qualidade de vida. Receita de alimentação, de atividade física pra você fazer em casa. E também um e-book com 500 imagens. Pra você se inspirar, toda ela seguida com os segmentos das peças. Você vai lá e vai buscar blazer na cor laranja, calça na cor rosa, blazer na cor verde, looks com calça jeans, looks para mulheres 50 a mais. Tem várias imagens. São 500 imagens pra você aproveitar. Quando faltar aquela inspiração, pega o meu e-book. Olha lá o que você pode aproveitar e busca no seu guarda-roupa. Aproveita que tem o meu cupom especial valendo até o finalzinho de setembro. E o meu curso está saindo por R$ 99,00 usando esse meu cupom. Aproveita muito pra você começar já a se inspirar e iniciar a sua transformação rumo a 2024. Deixa muito essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até o nosso próximo vídeo.